Devido ao sucesso dessa nossa amiga que andava de táxi junto ao muro do cemitério, só que agora ela trocou de veículo para estar com essa batalha secreta. E os senhores querem saber o que vai acontecer? Acolá, vem. Põe uma carona para o inferno. Não, não cuja, não cuja. É em vocês, é em vocês. Vamos começar com o inferno. Não sejam pegados. Eu vou pegar todos vocês. Eu vou pegá-los. Vocês também são papazugas. Vamos, vamos passear no inferno. É em vocês. É em vocês aí. Vem aqui. Não, 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 não. Eu vou pegar o inferno. Do inferno. É em vocês. É em vocês. É em vocês. É em vocês. Sim, vou pegar o inferno. Ok, que vocês aí. Eu vou pegar o inferno. Venha, ou eu vou te levar pelas profundezas do inferno Ei, você e eu, cachacinho? Eu vou acabar com seu sofrimento